Se eu entrasse naquela sala e sacaneasse ele, eu ia ser pior que ele. Ele foi incapaz de perdoar as besteiradas que eu fiz. Mesmo sabendo que eu fiz tudo isso pra ficar com ele. Me tratou feito toalha usada. Mas eu não sou que nem ele. Eu não sou seca, eu não sou sem sentimento, eu amo ele! Não! Tu não ama, não! Como não ama? Como é que tu pode amar um cara nojento, que não vale nada? Hein, Mibel? Colher! A gente tinha um trato! A gente armou a parada e tu me traiu! Foi traído! Chega, Ivan! Chega! Respeita meu sentimento! Olha, não tira a tua razão de estar com raiva dele. Mas não me enxuca, que não é hora. Vai embora mesmo. Vai embora, depois a gente conversa. Você é maluco? Vai, sou maluco! Vai embora! Vai embora! Você também acha que eu sou maluca? Mais ou menos, né? Ficar de quarto pra um cafajeste feito o Olavo é coisa de maluca, assim. Agora, desistir de detonar o Olavo lá no trabalho dele? Pô! Minha mãe enche o saco, mas... Às vezes, ela fala umas coisas que eu até escuto. Ela vive dizendo que vingança é um prato que se come frio, depois da piriri. Eu não sou pequena, baixa, mesquinha, que nem a vaca Loura falou. Isso é coisa de gente pequena. Se eu sacaneasse ele, ia me adiantar de quê, Tati? Eu não ia mais ter ele de volta. Deixa ele lá com o trabalho dele, que é o que ele gosta de verdade. Só porque eu não tenho o que eu queria ter na minha vida, eu não vou deixar ele ter. E o que é que tu queria ter na vida e não pode ter? Tu ainda quer o Olavo? Eu odeio o Olavo! Mas eu amo ele, pô! Tudo bem, eu não sou flor que se enxergue, não. Eu errei quando eu armei pra ele não se casar. Olha, se arrependimento matasse, eu caía durinho aqui. Seca, esturricada. Fiquei sem ele. Perdi. Agora eu tenho que me conformar. Tati, você sabe quantos homens eu já tive na minha vida? Você não sabe, né? Se é ruim de conta, eu sou pior ainda, mas foi homem à beça. Tem muita mulher da vida com muito mais estrada do que eu, que nunca teve um lance que nem eu tive com a Olavo. Mas eu tive sorte, né? Que enquanto durou, foi bom a beça. E aí E aí E aí